Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2021 e nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso TJ São Paulo pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel em sua configuração padrão Assinale a alternativa com o resultado correto da função igual menor, abre parênteses a 1,2.d3, ponto e vírgula 2 a ser aplicada na célula A4, letra A, menos 2, letra B, menos 1, letra C, 0, letra D, 1 e a letra E, 2. E aí pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta? Então vem comigo que eu vou conversar melhor com você sobre essa função chamada menor. Então nós vamos separar aqui só a planilha que ele indicou e a fórmula que é a função menor. O que a função menor no Excel faz? Ela retorna o menor valor indicado nos seus argumentos. Mas como isso funciona? O primeiro, quem separa argumento dentro aí da função menor e das funções do Excel, é bom que se diga, quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Portanto, a função menor ela tem dois argumentos, porque observa, tem um ponto e vírgula ali e aquele ponto e vírgula é quem separa os argumentos, certo? O primeiro argumento aqui da função menor, eu destaquei em vermelho para vocês, diz A1, 2. D3, porque o primeiro argumento é um intervalo, o intervalo que será analisado, e quem indica intervalo é o dois pontos. Então o primeiro argumento que diz A1, 2. D3, está indicando o intervalo que vai lá da célula A1 até a célula D3, onde eu estou marcando aí com esse retângulo vermelho. Então todas essas células lá de A1 até a célula D3, compreendem o intervalo A1, 2. D3, certo? Então o primeiro argumento da função menor é o intervalo que será analisado, nesse caso todo esse intervalo que está com o quadro vermelho. Pois bem, aí vem o ponto e vírgula que separa os argumentos e vem o segundo argumento da função menor, que é o indicativo de qual menor valor eu desejo como resultado. Ali nesse caso tem dois, observa, e esse dois significa então que eu quero o segundo menor valor desse intervalo A1, 2. D3. Se ali tivesse 1, seria o primeiro menor valor. Se tivesse 3, o terceiro menor valor, 4, o quarto menor valor, 5, o quinto menor valor e assim sucessivamente. Mas como ele disse 2 no segundo argumento, tem lá ponto e vírgula 2, esse 2 significa o segundo menor. Aí eu pergunto para vocês, qual é o primeiro menor valor desse intervalo? O primeiro menor valor desse intervalo, pessoal, é menos 2. Esse é o primeiro menor valor, quer dizer, é o menor valor de todos esses intervalos, é o menos 2. Qual o segundo menor valor então? Já que eu não quero o primeiro, eu quero o segundo menor valor. Se o primeiro menor valor desse intervalo é menos 2, o segundo menor valor é o menos 1. Esse é o segundo menor valor desse intervalo. Como exatamente era isso que ele queria, porque esse 2 significava que ele queria o segundo menor valor, a resposta dessa nossa função menor é menos 1. Se ali no lugar do 2 tivesse 1, aí seria o primeiro menor valor. O primeiro menor valor seria menos 2. Mas ele botou 2, ele quer o segundo menor valor. O segundo menor valor aqui é menos 1. Por isso que a resposta dessa questão tem que ser menos 1, que encontramos ali na letra B de Brasil, como sendo de fato o gabarito e a resposta da questão. Mas eu quero mostrar mais sobre essa função. A gente já achou o resultado. Vamos pegar a planilha que ele indicou ali, pessoal. Trouxe a planilha aqui para vocês. E vamos fazer alguns testes, né? Vamos fazer o uso desse A1, 2.D3 da função menor. E vamos fazer mais testes aqui. Então, olha só. Vamos colocar ali igual. Aí eu vou colocar aqui a nossa função menor. Abre parênteses. Como ele pediu, né? A1, 2.D3, ponto e vírgula menos 2, que ele queria... Opa, menos 2 não. Ponto e vírgula 2, que ele queria o segundo menor valor. E aí eu dou Enter. O segundo menor valor é menos 1. Até aí tranquilo, né? Nós já tínhamos achado esse resultado. Aí sabemos que menos 1 é o gabarito e a resposta dessa questão, porque era o segundo menor. Agora, e se eu colocar aqui, ó... Deixa eu até colocá-la mais para baixo aqui, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, para não atrapalhar vocês. Então, aqui, ó... Igual menor, de novo, A1, 2 pontos, D3, ponto e vírgula... Se eu colocasse 1, aí eu quero o primeiro menor. O primeiro menor é menos 2. Vamos colocar agora... Em vez de 1, vamos colocar 13. O terceiro menor. Vamos lá. O primeiro menor é qual? O primeiro menor é menos 2. O segundo menor é menos 1. Qual é o terceiro menor, então? O terceiro menor é 1. É 0, aliás. Não 1, é 0, né? É 0, ó. Primeiro menor é menos 2. O segundo menor é menos 1. Mas tem 0 lá, ó. Tem 0, que é o terceiro menor. Aí vamos botar o 4 de quarto menor. O quarto menor... Se o primeiro menor é menos 2, o segundo menor é menos 1, o terceiro menor é 0. Então, agora sim, o quarto menor é 1, como eu disse antes, né? Bem, pessoal, vamos colocar mais coisas aqui, porque agora eu quero conversar também se houver algum tipo de valor repetido. Quer ver, ó? Vamos fazer um teste aqui, bem exagerado. Ali nós temos quantos valores ali? 3, 6, 9, 12 valores, né? Vamos supor que eu coloque aqui o... Vamos colocar o oitavo menor. O oitavo menor. Olha só agora. Botei 8 de oitavo menor. O primeiro menor é o menos 2, né? Esse é o primeiro menor. O segundo menor é menos 1. O terceiro menor é 0. O quarto menor é 1. O quinto menor é 2. O sexto menor aqui é o 4. É o 4. O sétimo menor é o 5. E o oitavo menor, olha agora o perigo. É o 5 também, porque se houver valor repetido, não pode ignorar. Tem que constar na sequência de contagem. Isso quer dizer que o oitavo menor também é o 5. Então, vou dar Enter ali e a resposta é 5. Percebe que se eu botar o sétimo menor... Opa, deixa eu só voltar ali. Se eu colocar o sétimo menor, olha lá. Quando eu der Enter, vai dar o 5 também, porque o 5 é o sétimo menor. Ele é o oitavo menor. Vou botar 8. E como tem outro 5 ali, tem três 5s aparecendo. Tem um 5 aqui, um 5 aqui, um 5 aqui. Se eu botar agora o nono menor, vamos colocar o nono menor agora. Adivinha? Deu 5 também, porque o 5 é tanto o sétimo, o oitavo e o nono menor. Agora, se eu botar 10 de o décimo menor, vamos botar agora 10 de décimo menor. Vamos colocar ali. Agora tem que mudar, porque já foi os três 5 que tinham. Então, o décimo menor aqui, quando eu colocar agora, é o 6. Mudou. E vamos continuar, porque tem mais ali, tem a historinha do 7 lá também. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar nessa história. O 7 também tem repetição. Então, o décimo menor deu 6. Vou botar o décimo primeiro menor. Vamos botar o 11 ali. O décimo primeiro menor deu 7. E o décimo segundo menor tem que dar o 7 também, porque tem dois 7s aparecendo ali. Então, o décimo segundo menor é o 7 também. Agora, como só tem 12 números indicados aí, se eu botar agora 13 de décimo terceiro menor, como não tem 13 números nesse intervalo para analisar, agora eu vou dar enter e ele vai dar erro. Deu um erro de número. Por que agora deu erro de número? Porque eu botei 13 pedindo décimo terceiro menor, se só tem 12 números. Então, aí a gente conseguiu ver algo bem completo com a função menor e não só a resposta. A resposta até era tranquila agora, por essa análise que a gente fez, né? Porque o primeiro menor é menos 2 e o segundo menor é menos 1. Letra B de Brasil, o gabarito e a resposta da questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso TJ São Paulo, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos! Tchau, 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 tchau.